A receita do pão de queijo tradicional, uma receita boa, muito pedida e me acompanhe no passo a passo da receita. Vou colocar aqui em um bol, mil gramas de polvilho azedo e 20 gramas de sal. Na panela, para nós fazermos um escaldo, eu vou colocar 250 ml de leite e 250 ml de óleo. Nós vamos deixar essa mistura, levantar fervura, ferver bem, para depois despejar sobre o polvilho. Levantou fervura, está borbulhando, eu vou escaldar o polvilho. Mexo bem, para agregar esse escaldo no polvilho. Aqui, nós estamos fazendo na mão, mas pode ser feito esse processo na batedeira, com gancho de massas pesadas, tá? Bem misturado aqui, nós vamos aguardar 20 minutinhos, porque essa mistura tem que amornar, bem morninho, para nós começarmos a acrescentar os ovos e depois o queijo. Bom, passados os 20 minutos, a nossa massa já está levemente fria, ela está morna, tá? E nós vamos começar a adição dos ovos. Nós iremos colocar em torno de 400 gramas, de 350 a 400 gramas de ovos. Essa massa, a gente dá ponto com os ovos, a gente não coloca nem leite, nem água, porque o verdadeiro pão de queijo mineiro, ele é amolecido somente nos ovos. Então, se precisar, a gente coloca mais um pouquinho. Vou pôr a nossa massa na bancada. Olha só. Massa sovada, bem trabalhada, fiquei uns 5 minutos sovando essa massa. Agora eu vou acrescentar, somente agregando, 500 gramas do queijo meia cura, ralado. Bom, nossa massa já com queijo agregado, agora nós vamos modelar. Óleo na mão, sempre bastante óleo nas mãos. Modelo E assadeira. Pessoal, vou terminar de modelar os pães de queijo. Completar nossa assadeira. Após a modelagem, levarei ao forno. Turbo, 180 graus. Lastro, 200 graus. Em torno de meia hora. De 30 a 35 minutos. Até estiver bem douradinho. Bem bonito. Bom, pessoal, está finalizada a nossa receita do pão de queijo tradicional mineiro. Espero que vocês tenham gostado. Curte a nossa página. Se não curtiu, dá uma curtidinha aí. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.